Os partidos PT, PCdoB, PSDB, PSD, PV e MDB e progressistas realizaram na tarde deste sábado dia 3 de agosto a convenção para homologar a pré-candidatura de Edilardo Eufrazio a prefeito de Tejussoca. Edilardo já governou este município por pelo menos duas oportunidades. Nesta eleição, ele tem como pré-candidata a vice a senhora Zélia Mota, que é a esposa do atual vereador João Matos. Presente no evento, o deputado estadual Almir Biel falou com a nossa reportagem sobre o apoio dele como parlamentar a essa pré-candidatura de Edilardo. É um momento de alegria, é um momento muito especial, especialmente o Tejussoca. Eu estou muito feliz aqui, né? Como deputado do PP, estou aqui representando o deputado estadual Zezinho Albuquerque, o secretário da cidade, o deputado federal AJ, o PP está apresentando a vice, temos vereadores, né? Ao lado desse grande prefeito. O Edilardo, ele tem uma história, uma história muito bonita aqui em Tejussoca. Porque quando ele foi prefeito, ele fez um extraordinário trabalho na questão da obra, cuidou bem da saúde. E eu tenho certeza, gente, que o melhor nesse momento para Tejussoca é Edilardo e a Zélia. Zélia Mota, escolhida na convenção para ser pré-candidata a vice, falou conosco sobre a importância deste momento e também de que forma ela deve contribuir com este projeto político que tem à frente o então pré-candidato Edilardo e a Zélia Mota. É um momento único, é um momento de união junto à experiência e a gente, realmente, a gente conversou muito. E o que nós vimos é o que é melhor para Tejussoca, o melhor para Tejussoca é Edilardo e Zélia Mota. De que forma a senhora imagina poder contribuir com esse projeto político encabeçado pelo Edilardo? Vamos valorizar o povo, vamos olhar o povo como o povo de Tejussoca precisa ser visto, o povo de Tejussoca é um povo valoroso, é um povo importante, é um povo precioso. E nós somos o time do bem e nós vamos fazer uma enorme inovação na administração de Tejussoca junto com o povo. Vai ser um movimento, vai ser uma administração participativa. E é importante a gente saber uma coisa que a gente quer ressaltar, a saúde de Tejussoca está na UTI. E a gente realmente estudou, a gente realmente aprendeu, a gente buscou as pessoas que mais sabem do assunto para que a gente possa servir a nossa terra e agora é o momento. Além de avaliar esta convenção, Edilardo e Zélia Mota falou sobre de que forma ele acha que pode contribuir com Tejussoca, uma vez que já governou esse município por pelo menos duas oportunidades. Ele falou também sobre como se deu a escolha da sua pré-candidata à vice. Graças a Deus, muito feliz, a gente aqui estamos saindo com uma força muito forte para a nossa candidatura a prefeito, com a vice-prefeita Zélia Mota, com o grupo formado de oito partidos. Para você ver, graças a Deus, a federação com o PT, o PV e o PCdoB, o PSDB com cidadania, e o MDB e o PP. Então isso nos fortalece muito a nós, mas a coisa melhor que tem é o povo. É a população de Tejussoca que sentiu gosto com essa chapa da oposição, com a Zélia Mota, e Edilardo, eu brinco aqui, o Edilardo novo, né? O Edilardo que possa trazer coisas melhores para a nossa Tejussoca, que tanta gente almeja aqui de dias melhores para o povo da nossa cidade. Edilardo, numa avaliação pessoal sua, e depois de ter sido prefeito por duas vezes em Tejussoca, o que você acha que lhe credencia hoje para pleitear novamente o mandato de prefeito neste município? Olha, tem duas coisas básicas. A primeira, a experiência que a gente teve desses mandatos, das funções que eu existi durante esse bom tempo, né? E segundo, a união desse grupo que eu acabei de falar. Isso facilitará muito o trabalho nosso da gestão pública, porque vai permitir a gente fazer o que a população está precisando hoje em Tejussoca. Eu sempre digo assim, nós recebemos aí um presente, a nossa vice-prefeita, que é o maior problema na cidade de Tejussoca, que é a saúde. Então, nós temos aí uma vice-prefeita, que é uma enfermeira, que exerce uma função muito boa lá dentro do Alberto Seib, e tem um conhecimento muito bom, e nós temos hoje a melhor equipe da saúde pública de toda a vida de Tejussoca que está nesse time aqui. Nós temos a Ana, nós temos a própria Azita, temos enfermeira que já trabalha lá em Tejussoca, e nós sabemos que esse pessoal está querendo vir para Tejussoca novamente, porque hoje nós não temos uma filha de Tejussoca dentro do hospital de Tejussoca. Nós não temos um filho de Tejussoca, dessas pessoas, enfermeira, médico, lá no nosso hospital. Então, nós pudemos trazer esse povo de volta para melhorar a saúde do município de Tejussoca. Com o bloco de vários partidos, como se deu a escolha, então, da sua vice? Como se deu esse processo de escolha para chegar ao nome de Zélia Mota como sua pré-candidata a vice nessa campanha? Olha, a melhor escolha foi o próprio povo. O povo dizia, olha, traga uma pessoa do Castoré, da região do Castoré, nós sentamos junto tanto o PT com o Hamilton, tanto o PP com o próprio João Mato, com o Valmar, com o Marciano, e com demais vereadores. A gente chegou a um consenso fazendo várias reuniões e ouvindo a população. Foi onde chegou o nome mais consensual hoje e eu acho que foi o nome que nós casamos, mas caiu com uma luva na mão. O que a população de Tejussoquense pode esperar, dia de lado do Frasio, em um eventual novo governo seu? Que bandeiras principais você deve defender, deverá defender, no caso de sendo eleito? Olha, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus por ter me dado essa longa experiência. O povo está aí só me dando essas oportunidades que você colocou, de vários cargos em si. E a experiência que a gente tem, graças também hoje à modernidade, que a gente vê os programas, o apoio dos governos federais, porque nós estamos na base do governo federal, governo Lula. Nós estamos na base do governo estadual, o governo é humano. Então isso vai facilitar demais o nosso governo, porque nós teremos parceiro. O governo estadual, o governo federal estão no mesmo bloco nosso. Então isso vai facilitar demais o nosso trabalho. Então a nossa experiência, e escutar a população, a gente tem que ouvir o povo. O povo quer ser ouvido, o povo quer... Você vê qual o maior problema, Tejussoca? Saúde? A população todo dia liga pra gente. Segurança, o povo diz na rua. Emprega o povo na rua. Eu digo o seguinte, número um para um cara ser prefeito, todo mundo conhece o prefeito, pira a estrada. Então, se tem uma boa estrada, tem uma boa infraestrutura, isso vai dar bem. Mas uma coisa que nós temos hoje em Tejussoca, nós sentimos, é o cuidar. Cuidar das pessoas. Dar mais atenção aos filhos de Tejussoca, aos moradores da nossa cidade. Então nós estamos preparados pra trabalhar nesse sentido, trabalhar mais o lado humano das pessoas, mais o lado social. Hoje eu recebi aqui na minha casa uma idosa. Ela dizia, olha lá, no tempo da sua esposa, no tempo da própria dona Irene, no tempo das outras primeiras damas, a gente tinha um carinho. Hoje ninguém sabe onde é que a gente procurar. Qual a sua expectativa pra essa campanha que começa a partir do dia 16 deste mês de agosto? Eu espero que seja uma campanha limpa, eu espero que seja uma campanha com boas propostas pra população de Tejussoca. Eu espero que o respeito possa seguir, porque a gente tem que plantar o bem pra acolher o bem. Se a gente faz a campanha limpa, quem ganha é a população. Com imagens de Evaldo Medeiros, de Tejussoca, repórter Maicon Rios.